Inovação no São Paulo representa um sentimento de orgulho. O meu objetivo é fazer história no São Paulo, conquistar títulos e conseguir escrever o meu nome na história desse clube. Música Algo que eu batalhei desde os meus 5 anos de idade foi quando comecei a jogar bola. E estar conseguindo isso é uma realização de um sonho. O São Paulo é um clube que abriu as portas para mim, me acolheu de uma forma muito grande, me alojou em Cotia e me deu todo o suporte possível para que eu chegasse aqui no profissional e estivesse pronto para estar jogando. Música 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 Acho que eu agradeço o grupo pela recepção. Agradeço o professor Aguirre, primeiramente, pela confiança que ele me deu de ter subido, de ter me colocado para jogar. Agradeço a comissão, o Giardini, que me deu suporte, os jogadores e em especial também o Diego Souza, pela confiança que ele me deu, pela tranquilidade que ele me passou nos meus primeiros jogos. Aquele jogo contra o Cruzeiro me passou total tranquilidade e após o jogo ele falou que pressão era quando eu saia de casa 5 anos de idade e não sabia se ia voltar com um prato de comida para poder ajudar minha mãe ou não, ou meu pai saia e não sabia se ia voltar com um prato de comida. Mas como eu sempre falo, os pés no chão, de degrau em degrau. Continuar trabalhando, que assim as coisas vão acontecer e daqui para frente só colher os frutos. Música 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 Música